Olá pessoal que acompanha o ClipTânnisDemesa.com.br Tudo bem com vocês? Um vídeo bem rápido para avisar vocês que chegou aqui no ClipTânnisDemesa as novas raquetes da Xion Exatamente, a Xion lançou, reformulou algumas raquetes da sua marca e vem com uma linha nova feita para ser utilizada com as novas bolinhas de plástico Ela já tinha feito essa mudança nas borrachas depois que a ITTF, a Federação Internacional de Tênis de Mesa mudou o material que a bolinha de tênis de mesa é feita Agora a gente sabe que o nível está cada vez mais alto do tênis de mesa a nível mundial e a Xion já fez a sua reformulação nas raquetes profissionais para ajudar você, atleta de competição, para você que treina o tênis de mesa a aumentar o seu nível de jogo Então essas são raquetes feitas para quem está competindo na atualidade e são raquetes muito boas para serem utilizadas com as novas bolinhas de plástico onde você precisa colocar mais potência no seu jogo onde você precisa ter mais precisão essas são raquetes que ajudam bastante a você a ter todo esse feeling, toda essa sensação Então acesse o cliquetênisdemesa.com.br confere lá os novos equipamentos que estão no nosso site Se você tiver alguma pergunta, quiser alguma informação comenta aqui nesse vídeo, a gente vai responder para vocês e pessoal, é muito bacana, tem bastante conteúdo para vocês é só você acessar e conferir mais sobre essas raquetes em breve a gente vai colocar mais vídeos sobre elas e com muita informação, o que é super bacana para você poder evoluir o seu nível de jogo o seu nível do tênis de mesa Muito obrigado por assistir se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal assim sempre que chegar essas novidades você vai ficar sabendo aproveite e já deixe o seu like para continuar motivando a gente a produzir esse conteúdo para vocês e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais Aproveite também e convide um amigo para praticar o tênis de mesa porque o tênis de mesa é um esporte super legal super bacana de começar e é um esporte super tranquilo de praticar com os amigos Muito obrigado por assistir a gente se vê em um próximo vídeo e até mais Tchau, tchau